Olá pessoal, meu nome é Steve do canal Traveler Nii. Eu estou gravando esse vídeo em especial em apoio ao projeto Tailândia, conduzido pelo Lauro Botelho. Eu vim a conhecer o Lauro cerca de uns dois anos atrás, numa comunidade da Tailândia, onde eu buscava informações porque eu estava indo para Bangkok. E lá para cá nos tornamos grandes amigos, sempre nos falamos, sempre quando dispomos de tempo. Quando fui para Bangkok em abril de 2015, ele me decepcionou de uma forma calorosa, uma pessoa que ele não conhecia. E nos tornamos grandes amigos, desde então, ter acompanhado o projeto dele. Ele mexe nos teclamos pela internet. Ele fala muitas vezes das dificuldades que passa com o projeto que ele tem na Tailândia e mesmo a nível pessoal. Por isso estou gravando esse vídeo, né? Pedindo o apoio de vocês, seja de forma financeira, seja divulgando o projeto que ele faz lá na Tailândia, no nordeste da Tailândia, uma região que faz fronteira com o Lauro. Uma região onde tem muitos necessitados, poucas pessoas vão para lá, é de difícil acesso. Acredito que uma contribuição mínima de R$ 20,00 não fará muita diferença para vocês. hoje, hoje não dá para comprar nenhuma pizza. Mas se juntarmos duas mil pessoas contribuindo a esse valor, nós conseguimos atingir a meta de contribuição. O Lauro se dispõe a fornecer informações para quem quiser, informações turísticas, culturais. Eu tenho o canal dele no YouTube, tem também a comunidade do Facebook dele, né? Onde vocês podem ter muitas informações. Obrigado.